Empresários da indústria apresentaram hoje sugestões para a execução do programa de parcerias de investimentos. As ideias foram recebidas pelo secretário do PPI, Moreira Franco, em um encontro na capital paulista. Os empresários deram sugestões para o programa PPI, que vai ser lançado oficialmente neste mês. O secretário Moreira Franco disse que a prioridade é a geração de empregos. O objetivo do programa, diferentemente do passado, era melhorar o custo Brasil, era melhorar os serviços públicos prestados à população. Hoje, o objetivo primeiro é gerar empregos. Nós estamos com 11 milhões de desempregados, uma projeção de 14 milhões de desempregados ainda este ano. É um número muito grande, muito grande. Esses desempregos, eles se dão de maneira muito forte nas áreas metropolitanas, o que é muito mais grave, muito mais grave. E nós precisamos fazer rodar a economia com investimento, com crescimento, para gerar os empregos necessários. E, evidente, a consequência do que se fizer vai diminuir o custo Brasil, vai melhorar a qualidade do serviço público. O PPI deve universalizar as regras dos editais, para agilizar os processos de concessão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e óleo e gás. O secretário também afirmou que a Infraero não vai mais participar das concessões dos aeroportos. Até agora, a empresa costumava responder por 49% das ações dos terminais concedidos. Quem entra é o Tesouro. Então, eu acho que, na situação que está, não é conveniente. E o que é mais grave? 49% para indicar dois lugares no Conselho de Administração. Então, não tinha nenhum comando, não tinha nenhuma atividade de gestão. E não era a maioria, ela não deliberava. Então, eu acho que isso terá, obrigatoriamente, que mudar. Não só por uma questão de bom senso, como também que o Tesouro não tem dinheiro para pôr. Não só por uma questão de bom senso, como também que o Tesouro não tem dinheiro para pôr.